Cheguei galera, tudo bem aí? Marcos, falador aqui na área, hoje para mais um vídeo aqui na nossa saga de Resident Evil 2 Remake Seguindo na história aí, vamos continuar de onde paramos com a Claire no primeiro cenário Então aproveita e deixa o seu like, o seu joinha ou o seu gostei, qualquer um dos três vai ajudar muito o vídeo e ajuda muito o canal Se inscreve se chegou agora, tem vídeo todo dia, então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E vamos aí, avançando pelas ruas infestadas de zumbi, Claire finalmente chega ao departamento policial de Raccoon, mas nem lá é seguro Beleza gente Vamos cruzar a manivela agora para entrar lá no corredor das TARS Se levantou, é meu bem Nossa senhora Nossa senhora Vamos fazer uma faquinha já para eliminar de vez esse safado aqui Ah Cagaço, maldita Adeus, querida Caraca, eu fiquei só com dois de munição Vamos usar a manivela Acá não temos nada Opa Pode prosseguir no seu sono aí, queridão Ok, aqui temos mais Nossa, o nosso amigo liga aqui Pode ficar se alimentando aí Chegamos na sala dos T.A.R.S. Nossa icônica sala dos T.A.R.S. Munição branca de qualidade Spray de cura Granada de atordoamento Belezinha Já vou deixar essa granada equipada Só por causa de algum zumbi me pegar Agora a gente tem que dar um jeito aqui De conseguir a O emblema aí dos T.A.R.S. A bateria já vamos combinar com O detonador Que já tá pronto Aqui temos mais um arquivo Beleza Então agora a gente tem que Terceiro piso Dá pra ir por aqui Dá pra ir por aqui É só seguir com calma É só seguir com calminha Ah, quer saber? Eu vou te matar Ah, cara Eu vou te matar de uma vez Ah, ele desviou Mentira Vê se você sobreviver a isso então Pronto, incomoda mais Mais pólvora Aqui temos mapa Vamos resolver já O enigma do unicórnio Biche Escorpião E um vazinho Saindo água Isso Show A gente precisa Ah, aqui tem uma faca Agora que eu lembrei Agora dá pra pegar Ah Não acredito Cara Não queria A gente precisa subir lá Deixa eu eliminar esse Vou colocar aqui Esse Medalhão Rapidão Embra люди Sim Sentido Fiz mais munição, gente, e trouxe mais um spray. Liberei espaço. Pra gente poder pegar essa faca ali. E ir pro segundo piso. Aqui. Beleza. Será que essa maldita aqui vai reviver? Acho bem difícil. Nossa! Pra garantir, né? Então eu vou eliminar esse senhor. O que é o pastor? Finalmente. Beleza. Fica mortinho aí, tá? Ah, que não é essa aqui. A arma mais lenta dela é a as do gatilho. Demora muito. Muito, muito, muito. A gente vai pra cá agora. Usar o detonador. Beleza. Já vamos liberar a canela aqui. Vamos ser esperto. Nossa, que dificuldade. Vamos... Opa. Caiu um zumbi, né? Não? Não consigo. Pegou. Cadê os mãos? As mãozinhas já eram. Nenhum item aqui. Ah, agora ele veio. Ai. Já era. Tá. Enigma da deusa. Uma cabeça de deusa. Cabeça de mulher. Um arco e flecha. É esse aqui que tá meio apagado. E uma cobrinha. Tá totalmente apagado da cobrinha. Beleza. Agora vamos poder descer pro porão. Tchau. Ai. Cagaço. 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 Ainda bem que ele não entra pra cá. Caraca, hein. Opa. Não é pra cá. Pra cá. Show. Vamos ver a cutscene aqui. Da Claire com o Marvin. Agora que ela vai abrir. O caminho. O caminho. Vamos ver a cutscene. É muito bom. Eu não consegui sair dessa caixa. Ei, Marvin! Olha o que? Eu acho que eu encontrei a caminho. Marvin, vamos. Vamos sair daqui. Vamos. Você está bem? Não. Eu... É... Se salvá-se. Vamos. É ruim. Nós temos que ir para o hospital agora. Por favor, Claire. Nós todos sabemos como isso vai acabar. Sai da cidade. Eu não posso apenas deixar você aqui. Claire. Por favor. Vá. Faça isso para mim. Ela não precisou apontar a arma para ela. Ok. Ok. Oi, Marvin. Obrigada. 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 E tem umas maquetes também. Tem umas maquetes também no colo do Veronica. Tá. Pólvora. Vamos descer. 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 Galera. Não esquece do like aí. A gente vai para cá, ó. Mas antes. Vamos ver o que dá para pegar aqui. Provavelmente a granadinha de mão, né? Uhum. Já deixa equipada. Fecha a faca. Aqui. A gente precisa. Usar. Mas só depois. E aqui. A gente entra por aqui. Depois eu acredito. Bora. Bora prosseguir. Dá para ver claramente. Aqui é a Sherry. Pra lá. Não tem nada. Nunca tem nada. Mas só uma última vez. Vamos para a batalha. Não, não. Não, não. Não tem nada. Ei. Não vai. Não vai. Não vai te atingir. Eu prometo. Necesse ajuda? Aqui. Põe a mão. Você... 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 Sim, desculpe. Eu não consigo entender. Você... Você... Necesita ajuda. Por que? Ele está ele logo atrás de você. O que? Oh meu Deus... Você tem que ser a mentira. Os Wards não vai cortar como isso. Vamos lá, gente. Coragem. Ai. Toma, Lulinho. Ah. Nossa. Vamos dando voltas. Você não vai cansar não, é? Não cansa não, é? Ai. Óh. Óh. Óh, óh. 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 Vamos lá, queridão. Ah, claro que ele tinha que cair aqui. Olha como ele já tá queimado, cara, que massa. Ah, perigo. 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 Queima. Não controlável, hein? Ah, perigo. Ah, perigo. Ah, perigo. Cara, imagina essa batalha no intenso. O que que não deve ser? Saco. Ai. Vamos levar uma granadinha. Ah. Ah. Ah, perigo. Ah, perigo. Ah, perigo. Ah, perigo. Ah. Você tem certeza? Sim, eu prometo. Tudo bem. Eu só preciso que você baixe essa corda para mim. Você vai me ajudar a encontrar a minha mãe? A sua mãe está aqui? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Sim, claro. Eu vou te ajudar. Aqui! Beleza, obrigado, Sherry. Ela está com uma roupa diferente. Parece, né? Assim. Ok, nada mais. Opa, tem uma erva aqui. Eu estou em cuidado somente. Ela está assim com uma roupa diferente. Será que é a roupa do clássico? Ou não? É uma roupa alternativa. Ela não vai mover. Ah, sim. Ela está com uma roupa diferente sim, cara. Tenho certeza. Você conseguiu! Na segunda jornada, ela parece estar com um uniforme. Tipo, do orfanato, coisa assim. Então, como é a sua mãe? Ela trabalha em Umbrella. Estou fazendo uma nova medicina importante. Umbrella? Essa grande empresa farmacêutica? Minha mãe sempre está em trabalho. Eu não consigo vê-la muito. Bem, espero que você possa ver ela em breve. Então, onde... Opa! 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 Meu irmão! Opa! Não se preocupe! Então, não se preocupe. Isso significa que temos algo em comum, e... Isso é uma coisa boa, certo? Força, Claire! Força! A barra está ali Aqui a gente examina Não tem o cartão Aqui, venha Não imaginava que a roupa da Sherry fosse mudar também, bacana Essa é a forma que a minha mãe me levou a última vez Sherry? Eu estou procurando em todos os lugares, Sherry Pronto para a garrafa que deixe sua casa no meio dessa merda Na terra, mãos atrás de sua cabeça Você não pode ser sério Na terra, agora Aqui só chama zumbi Sherry? Tire a mão Por que você está fazendo isso? Calma Tire Ok então Tire a mão agora ou ela morre O que é isso? O que é isso? Pessoas endangerementes são starters Sherry Venha aqui O que você vai fazer com ela? Nenhum do seu negócio Você ouviu, eu sinto que meu irmão é um Starzão Eu vou... Sherry, venha aqui O que é seu nome? O que é seu nome? Clare Sherry Venha comigo agora Ou diga adiante a Clare Ok, ok, eu vou Você deveria me levar para a minha mãe Absolutamente Não se escuta em mim, ele é foda Stop amando ela, por favor Não me diga como fazer meu trabalho Stop, deixe-me ir Não, deixe-me ir Obviamente ninguém se escuta em você Não importa O que é isso? Ah, sim, nós vamos Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Eu vou pegar você, você Foda-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Ok 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 Keycard primeiro E aí aquele arco Ele recebe o que está chegando Por onde ele veio Deixe-me ir Deixe-me ir de onde esse cara veio Que diabos é a polícia? O que é o Chief? Precisamos acionar a energia Para isso precisamos da chave Então, bora lá Para cá não tem item, né? Eu dirava que tinha coisa para cá, mas não Tá, deixa eu me lembrar Sim, stand de tiro Caixa com a chave Beleza Beleza Tem uma munição ali dentro Que eu lembro Galera, eu estou pegando novamente Os arquivos para tentar Fazer aquela conquista De conseguir Ler todos os arquivos Todos os... Uh, meu senhor Eu não queria fazer você acordar Só... Só incapacitá-lo Para depois Capacitando Fica mais fácil depois Dois Você também, meu bem Aaaaah Aaaaah Droga Aaaaah Devolver minha faca Não, calma, a gente vai trocar. Já era, depois não vamos ter incomodação. A gente vai usar a chave aqui. Pra cá, só depois. Ah, tá. Meu Deus, que ca... Não sei se era o azul. Deve ter tanto uso, mas já vou pegar. Já era, né? Você tá caminhando enlouquecidamente. Não teremos problemas com o Totó. Mentira. Toma, então. Morre de vez. Nossa. Ok. A vermelha. A vermelha. Eu queria ter muita munição aqui pra poder botar esse zumbi ali que vai levantar e usar facas. Ah, eu tenho que memorizar que isso aqui eu não preciso mais. Essas duas primeiras aqui eu não preciso puxar. Aqui vai ter barata, né? Também não preciso. Ah, não. Não. Vou pegar a chave e vou tentar vazar o mais rápido possível daqui. Tem que ir pra cá alguma coisinha. Ah. Só que tem que ter o... Ah, tomara que não tenha mais leakers, cara. Ah, ha, 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 ha. Explodiu, explodiu, ficou ceguinho, eu vou seguir pra cá Vou pegar itens Rolo de filme que revela mais um segredo, que na verdade eu já sei Tá, agora eu vou sair e vou ir pra direita a milhão Peraí, abriu aqui? Não Ah, tá bem maluco, bem maluco Devagar, devagar, devagar Beleza Vamos a chave aqui Antes que eu esqueça Examina Arminha nova Jmb Pistolinha básica, mas Já ajuda Vamos dar o penúltimo uso pra essa chave Só tem mais uma porta na delegacia pra abrir Um L Já podemos descartar a chave Não Combinar aqui Ter uma arma ainda melhor Beleza Ok Só tem uma coisa de curioso Não Não abre ou entra Andamos no escritório do chefe Beleza Beleza, galera Saímos aqui Mais arquivos Beleza 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 Precisamos achar Os dispositivos Agora Poder abrir Mais um arquivo Achamos Achamos A chave A gente vai verificar Aqui A chave De copas Bom, galera Acho que já fizemos bastante coisa por aqui Hoje Então Não temos mais tempo Espero que vocês tenham curtido mais Esse vídeo Não esquece de deixar seu like, tá? E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau